De Ligia Fagulis Telles Um chá bem forte A borboleta pousou primeiramente na haste de uma folha de roseira que vergou de leve. Em seguida, voou até a rosa e ficou com as patas dianteiras na borda das pétalas. Juntou as asas que se colaram palpitantes. Desenrolou a tromba. E, inclinando o corpo para frente, no movimento de seta, afundou a tromba no âmago da flor. Maria Camila chegou a estender a mão para prendê-la pelas asas. Não completou o gesto. Entrelaçou novamente as mãos no regaço e ficou olhando. Era uma borboleta amarela, com um fino friso negro debruando-lhe as asas. Deu ser uma borboleta jovem, disse Maria Camila. Jovem? Repetiu a mulher, debruçada na janela, que dava para o jardim. Veja, as asas ainda estão intactas. E está sugando com tamanha força. Haverá tanto suco assim? Essa rosa abriu ontem cedo. Senhora, lembra? E já está murchando, disse a mulher, prendendo com o alfinete a alça do avental. Maria Camila voltou-se para a janela. Estava sentada numa cadeira de vime entre os dois canteiros do jardim. No céu azul claro, as nuvens iam tomando uma coloração rosada. Havia uma poeira de ouro em suspensão no ar. Se ainda não pregou essa alça, Matilde. Não sei onde o botão foi parar. Pega outro na minha caixa. Mas agora não. Pediu ela ao ver que a empregada já se dispunha a voltar para o interior da casa. Baixou o olhar até a roseira. A gente vai clareando à medida que envelhece, mas as rosas vermelhas vão escurecendo. Veja, ela está quase preta. E essa borboleta ainda? Deixa, atalhou Maria Camila, uniu as mãos espalmando-as, no mesmo movimento com que a borboleta unir as asas. Suas mãos tremeiam. Há de ver que a rosa está feliz por ter sido escolhida. Mas desse jeito ela vai morrer mais depressa. É melhor deixar. A empregada passou lentamente a ponta do avental no peitorio da janela. Acompanhou com o olhar uma andorinha que cruzou o jardim num voo raso e desapareceu atrás do muro da casa vizinha. Ai, suspirou. Acho que essa borboleta já esteve ontem por aqui. A senhora não viu? Maria Camila concordou com um leve movimento de cabeça. Examinou com espanto as próprias mãos cheias de sardas. É a mesma. Acostumou, disse a mulher num tom indiferente. Fixou o olhar vadio nos ombros estreitos da patroa. Senhora não quer que trago chá? Estou esperando a menina. Mas a que horas ela ficou e desapareceu? Às cinco, disse Maria Camila apertando os olhos. Inclinou-se para o relógio pulseira. Escondeu no regaço as mãos fechadas. Às cinco em ponto. Foi emergindo do silêncio da tarde o zunido poderoso de uma abelha. O riso de uma criança explodiu tão próximo que pareceu brotar de dentro do canteiro. Essa menina... E a empregada fez uma pausa para ajustar melhor o pente nos cabelos grisalhos. Eu conheço? Não, não conhece. Quantos anos ela tem? Uns dezoito. Mas então não é menina? Maria Camila fixou no céu o olhar perplexo. Voltou a examinar o relógio pulseira. Cruzou os braços tentando dominar o tremor das mãos. Desde ontem ela já rondava por aqui. Cismou com essa rosa. Tinha que ser essa rosa. Trabalhei na casa de um padre que tinha um canteiro só de roseiras brancas. Como duravam aquelas rosas? Por um breve instante Maria Camila fixou-se de novo na borboleta. Teve uma impressão... Aliás, uma expressão de repugnância. Chega a ser obscena. Mas é sabido que as vermelhas têm mais perfume. Prosseguiu a entregada, apoiando-se nos cotovelos. Duas crianças atravessaram a rua aos gritos. A borboleta recolheu precipitadamente a tromba e fugiu num voo atarantado. Uma pétala desprendeu-se da corola e foi pousar na relva. Outra pétala desprendeu-se em seguida e, desenhando um giro breve, caiu num tufo de violetas. Maria Camila estendeu as mãos até a corola da flor. Não chegou a tocá-la. Recolheu as mãos e ficou olhando para as veias, entomecidas, com a mesma expressão com que olhara para a rosa. Ela é conhecida do doutor? Quem? Matilde? Essa moça que vem tomar chá. Trabalham juntos, disse Maria Camila, passando nervosamente a ponta do dedo sobre a rede de veias. Ela está fazendo um estágio no laboratório. Estágio? Sim, estágio. A mulher ficou pensativa, foi-se acossar o braço. E a senhora conhece ela? Já vi de longe. E é bonita? Não sei, Matilde. Não sei. Estágio. Repetiu a empregada. Então é essa que às vezes telefona para ele? Alguém iniciou na vizinhança um exercício de piano. O exercício era alimentar e tocado sem vontade. Deve ser, sussurrou Maria Camila, apanhando a pétala que caíra na relva. Levou aos lábios que estavam lívidos? Deve ser. Hoje cedo ela telefonou. Não perguntei quem era porque o doutor não quer mais que a gente pergunte. Mas reconheci a voz. Só pode ser ela. São muitos amigos. Os velhos, os mais velhos gostam da companhia dos jovens, acrescentou a mulher. E lacerando a pétala entre os dedos. Fez um gesto brusco. Esse menino era melhor no violino. Não era? A empregada fungou o impaciente. Nem no violino. A gente ficava com dor de cabeça quando ele começava com aquela atormentação. Diz que a mãe susmou que ele tem que tocar alguma coisa. Quem foi que disse? A Anitta, que trabalha lá, diz que a mãe fica o dia inteiro atrás dele, dando castigo se ele não estuda. São estrangeiros. Maria Camila olhou furtivamente o relógio. Abriu e fechou. As mãos no movimento exasperado. Manteve-as fechadas. Ele tocava melhor violina. A mulher fez um muxoxô, ficou seguindo com o olhar gelado. Uma adolescente que passava na calçada. Franziu a cara como se enfrentasse o sol. Como é que ela se chama? Essa do chá? O menino interrompeu o exercício. Desunido da bela, voltou mais nítido. Fechando o círculo em redor de um único ponto. Maria Camila respirou com esforço. Acho que estou gripada. Gripada? E a mulher apoiou o queixo nas mãos. A senhora está com os olhos inchados. Quer que eu vá buscar uma aspirina? Não, não. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Disse Maria Camila, movendo a cabeça num ritmo fatigado. Encarou a empregada. Não vai mesmo pregar esse botão? Não vai? Mas se eu não sei dele, pegue um na minha caixa. Disse. Eu já disse. A mulher impertigou-se com solenidade. Passou ainda a ponta do avental na janela. A fisionomia concentrada. Chegou a abrir a boca. Engredou para o interior da casa. Maria Camila relaxou a posição tensa. Olhou o relógio. Sacudeu a cabeça e fechou com força os olhos cheios de lágrimas. O que é que eu faço agora? Murmurou em plenância para a rosa. Eu gostaria que você me dissesse o que é que eu devo fazer. Apoiou a nuca no espaldar da cadeira. Augusto. Augusto. Me diga depressa o que eu faço. Me diga. A janela abriu-se. A empregada estendeu o braço num gesto digno. A voz saiu sombria. Não achei botão igual. Posso pregar este amarelo? Maria Camila tirou do bolso do casaco o estojo de pó, examinando-se ao espelho. Consertou a sombra de silêncio. Umedeceu com a ponta da língua, os lábios ressequidos e fechou o estojo. Ficou com ele apertado entre as mãos e voltou-se para a janela. Prega esse mesmo. A mulher vacilava rodando o botão entre os dedos. É o mais parecido que achei. Tá bem, tá bem. Repetiu a outra, reabrindo o estojo. Passou a esponja em torno dos olhos e, vagaradamente, lançou um olhar em redor. Examinou as mãos. Sorriu. Veja, Matilde, minhas mãos estão ficando da cor da tarde. Tudo, nesta hora, vai ficando rosado. O céu parece brasa. Que bonito. A gente vai ficando rosada também, disse, atirando a cabeça para trás. Expôs a face à luz incendiada no crepúsculo. E riu, de repente. Acho a vida tão maravilhosa. Maravilhosa. O menino parou de tocar. Maria Camila ficou alerta. Os olhos brilhantes. As narinas acesas. Olhou para o relógio. Falou com energia. Assim que a moça chegar, sirva o chá aqui mesmo. Faça um chá bem forte. E traga três xícaras. Mas, se é só a senhora e ela, doutor pode aparecer de surpresa. É quase certo que ele apareça. Acrescentou a mulher limpando do vestido os pedaços da pétala de lacerada que ficaram por entre as pregas. Levantou-se. Respirava ofegante. Sorria ainda. Quero os guardanapos novos. Não vai esquecer, hein? Os novos. Passos ressoaram na calçada. Quando ficaram mais próximos, a empregada pôs-se na ponta dos pés, tentando ver, além do muro da casa vizinha. Deve ser ela. É ela. Sussurrou excitadamente. É ela. É ela. Maria Camila levantou a cabeça e caminhou decidida em direção ao portão. Amém.